E aí galera, beleza aqui ó, peguei uma skin com pop, a pop art skins, show de bola ó, essa imagem eu mandei pra eles, eu personalizei né, eles mandaram pra mim, e aí a aplicação super fácil, material excelente, e tá aqui meu PS4 de Lego, ainda ganhei isso aqui, é super legal ó, pra minha mulher e meus filhos não me atrapalharem mais quando eu estiver jogando, valeu, um abraço.